Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Letícia Genir Pedrolina, mulheres com sonhos, filhos, famílias e que tiveram a vida brutalmente interrompida. Esses são casos recentes que ganharam a mídia e o estarrecimento da população. Casos que aconteceram aqui na capital do país. Mas infelizmente a história se repete praticamente todo dia pelo Brasil afora. Estudos recentes indicam que a cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Em 2018 foram registrados mais de 145 mil casos de violência, seja ela física, sexual ou psicológica, em que as vítimas sobreviveram. Isso sem contar, claro, os casos de feminicídio. Também em 2018 o Brasil atingiu recordes de registros de estupros. Foram mais de 66 mil. Os dados estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mas o que fazer para diminuir esses números? O que fazer para conscientizar esses homens que as mulheres não são objetos? Que eles não têm o direito de agredi-las em nenhuma situação? Bem, para falar sobre esse assunto nós convidamos a antropóloga da Universidade de Brasília, Lia Zanota. Olá, Lia. Olá, como está? Seja bem-vinda ao Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Um prazer. Prazer é todo nosso falar desse tema que é tão caro não só para nós mulheres, mas para toda a humanidade, né? É um tema importante para todo mundo. E você, Lia, você trabalha especificamente sobre esse tema há muitos anos, né? Exatamente. Faz anos. Comecei nos anos 90 trabalhando com violência contra a mulher, fiz pesquisas em comunidades em Brasília e fiz também junto às delegacias. E no momento eu fiz, eu estou fazendo também sobre o sistema de justiça, quer dizer, de acordo com a novidade da Lei Maria da Penha, como que a lei permite ajudar a mulher que é vítima e como ela pode ser melhor implementada ainda. E, Diana, vamos falar um pouco sobre esse seu estudo mais recente, né? Com relação ao judiciário. O que que a gente, o que que você já, já teve um conhecimento, o que que precisa melhorar, o que que precisa aperfeiçoar para que esses números não sejam tão grandes como são, né? Porque é algo que a gente não consegue compreender. O que que leva um homem a agredir uma mulher? Alguns desses casos, a gente teve aí o caso desse maníaco, mas muitos desses casos estão ligados ao fato dos homens não admitirem a separação, não admitirem que as mulheres refaçam suas vidas. Exatamente. Eu me lembro que há muito tempo, antes mesmo de eu fazer as pesquisas, nos anos 80, o que se pensava é que a mulher que era violentada bastava ela sair do casamento e acabava a violência. O que era uma simplificação enorme da realidade. Por quê? Porque nós vemos hoje que grande parte dos feminicídios, grande parte da violência crônica contra as mulheres, ela começa quando tem alguma discussão no casal e ela vai crescendo quando a mulher percebe que a situação é inadmissível, que não tem por que ela ficar nessa relação e que ela quer separar. Quando ela quer separar, e veja, não é só a pessoa casada, é mesmo aquela que é um namoro, que é um noivado. Então, há uma quantidade de homens que ex-namorados, ex-noivos, ex-maridos, ex-companheiros matam exatamente no momento em que a mulher decide, depois de muita dificuldade, depois de muito pensar, porque as mulheres fazem tudo para que aquele relacionamento seja preservado, tentam fazer de tudo para que o homem deixe de ser violento, mas não. Quando se separa são os casos extremamente violentos que se dão quando se separa. Então, nós precisamos ver que a questão da violência, aquilo que a Lei Maria da Penha permite, que é não só punir, porque se você não punir, prevenir, você não prende o homem, mas você, a mulher morre. Mas a lei também permite que dentro desse ciclo da violência, se você pare, você diga basta. E neste basta, quando a mulher denuncia, você tem alguns juizados, aqui no DF você tem vários juizados que fazem isso, mas no Brasil como um todo são muito poucos aqueles que podem ter um encaminhamento do agressor por uma reflexão psicossocial, para que eles percebam que a mulher é humana, é um absurdo, que a mulher vale quanto ele vale, que não tem por que controlá-la, não tem por que considerar a posse da mulher, não tem por que ele perder a cabeça, porque eles dizem assim, a perdi a cabeça, ela disse qualquer coisa que eu não gostei. De uma certa forma, responsabilizando até essa mulher, né? Claro, e como eu digo assim, dá a impressão que se você olha os agressores, que qualquer alguém diz assim, você hoje chegou tarde, que a mulher reclama, o homem reclama, mas a mulher reclama, mas a mulher reclama, ele não responde, ele fica tão como se ele não valesse mais nada, como se a honra dele tivesse em jogo, e aí ele faz uma violência contra a mulher. Quer dizer, no fundo, eu diria que emocionalmente, os homens estão muito fracos, a gente tem que ver isso. Sim, e outra... E eles têm que jogar tudo, a culpa, no outro, quando eles mal reconhecem as suas emoções. Sim. Então, a ideia de... e aí é uma questão que, infelizmente, digamos assim, é uma relação complicada no casamento que permite essa violência, mas você veja que você tem uma legitimidade de longa duração. Na própria justiça, não de hoje, a anterior, que dizia que o homem podia, para defender a sua honra, se uma mulher, de alguma forma, ele imaginasse que a traísse, ou que tivesse traído, ele defendia a honra e podia matar. Que absurdo. Não era crime, isso estava escrito na legislação colonial, imperial. Mas permanece na cabeça de muitos homens ainda, né? Muito, porque até 1962, o Estatuto da Mulher Casada, cabia à mulher obedecer o marido e não o contrário. Que absurdo. Em tudo aquilo que fosse justo e honesto, só que quem decidiu que era justo e honesto... O que é justo e honesto? Os homens. Então, você veja, é uma legislação... 1967. 1997. Ou seja, a gente está falando de um passado recente. Passado recente. Era que a ideia era de que os homens podiam controlar, era legítimo os homens controlarem as mulheres. E se você olhasse na justiça, até 1995, praticamente, segundo que começou uma movimentação social para colocar o final nessa violência, o que acontecia? Aquelas mulheres que denunciavam até 1995, nenhum homem era culpado. Elas não tinham medida protetiva, elas não tinham absolutamente nada. Muitas vezes chegavam na delegacia, não eram respeitadas, diziam, ah, gosta de apanhar, não tem, não tem isso? Ah, sim. Ainda tem, infelizmente, né? Ah, tem. Tem. E aí, é bom te pensar. Por que que às vezes a mulher fica numa relação de violência? Não é porque ela gosta de apanhar. Não. Ela detesta. Ela faz tudo e quer que o homem a respeite. Mas, ela joga tudo. Ela, você falou no começo a questão do sonho. O sonho dela era uma relação amorosa com aquele homem. Era, muitas vezes, ter filhos com aquele homem. Então, veja como é difícil você descartar um sonho. E você jogou todo o impulso para isso. Então, ela faz de tudo. E isso está, inclusive, socialmente, que ela que deve equilibrar a família, na verdade, não é assim. Não. O equilíbrio da família é... É dos dois. É dos dois. Vai responsabilizar a mulher. Mas, ela arcava mais, então, ela faz de tudo. Para, de alguma forma, que aquele homem, que o lado afetivo, o lado amoroso que ela viu nele, prevaleça sobre o lado odioso, o lado quase torturador que ele tem. E aí, ela tem muita dificuldade de denunciar e muita dificuldade de sair. Sim. Eu vou fazer... A gente vai fazer um breve intervalo agora. A gente lembra que esse programa, ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone, 999769204. E agora, a gente faz um breve intervalo. É bem rápido. Não saia daí que eu espero você. Estamos de volta com o Bande Entrevista. Hoje, conversando sobre a violência contra a mulher. Nossa entrevistada é antropóloga da Universidade de Brasília, Lia Zanota. Lia, você fez aí um verdadeiro histórico sobre essa mente machista que existia, infelizmente, ainda existe, mas especificamente estava na lei. Ou seja, esse homem machista, ele era amparado na lei. Então, a gente tem aí a Lei Maria da Penha, que é de 2007, é isso? Pode-se considerar que foi um divisor de águas nessa relação? Com certeza. Porque a Lei Maria da Penha, ela coloca realmente a violência contra a mulher como um crime. E, nesse sentido, ela é absolutamente nova. Porque antes você podia recorrer como mulher a uma violência em geral. Mas essa violência em geral, ela quase não ganhava. Porque, inclusive, nos processos diziam assim, bom, se a mulher agora voltou com ele, por que punir o homem? Se está separada, por que punir o homem? Porque já está separado. Então, era como se não fosse... Onde tivesse o homem e a mulher vivendo juntos, não haveria violência. Poderia haver violência contra as mulheres na rua, mas não no domicílio. A ideia do chefe, de que ele comandava. Então, na hora que a Lei Maria da Penha, ela diz, e ela se refere especialmente à violência contra a mulher, nas relações familiares e domésticas, ela é importantíssima. Porque era neste fulcro, principalmente, em que a mulher podia ser controlada. Então, é evidente que essa é uma marca. E eu diria que o outro divisor de águas que também continuou é o feminicídio. Porque o feminicídio vai, então, colocar, talvez, as duas questões, não só o feminicídio ocorrido nas relações familiares, mas ele vai dar atenção também ao feminicídio ocorrido na rua. Porque nós não podemos deixar de ver que quando um homem, e tem vários, e eu mesma pesquisei determinados casos em que um homem roubava o carro, então, o motivo era o roubo do carro, mas se no roubo do carro tivesse um casal, jogava para fora o casal, estuprava a mulher. Portanto, você tem alguma coisa que é dirigido para as mulheres. Sem dúvida. E, às vezes, matava as mulheres depois de estuprá-las. E por serem mulheres. Por serem mulheres. Porque se fossem homens, não falem isso. Então, eu acho que esses dois marcadores são muito importantes para dizer o que há de uma... O fato de você matar porque é mulher. Ou porque é sua mulher você tem controle dela, ou porque é mulher, e como mulher é inferior, você pode matar. Então, eu acho que isso é fundamental, porque se não... Na história da justiça, se um homem matasse uma mulher, era a honra que ele estava defendendo. Então, usava a defesa legal, a defesa legítima de uma pessoa contra outra, fazia uma metáfora, a defesa da honra, e homens, eles não eram sequer punidos. E quem era punido? A mulher que morria na mão deste homem. Então, a sociedade tem que entender que a vida da mulher, a vida do homem, vale exatamente igual. Com certeza, são vidas. Com relação à legislação, como você bem disse, houve um avanço muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa também trabalhar a questão cultural. Isso é fundamental? Eu diria que é fundamental. Porque você tem na Lei Maria da Penha uma preocupação com a questão cultural. Por quê? Você não tem só a punição, você tem a proposta de você ter centros de acolhimento para as mulheres vítimas de violência e também centros para atender os agressores, no sentido de fazer uma reflexão psicossocial, cultural. Então, esses grupos de homens de reflexão, eles são muito importantes. Alguns não dão certo, porque às vezes quem está comandando este grupo é tão machista... Tem que ter esse coitado também. Aí vai dar razão para o cara ali. Acaba dando razão, ou pelo menos se não dá razão, acolhe, põe a mão na cabeça. Agora, aqueles que conseguem lidar com uma reflexão de fato psicossocial, conseguem reverter. Não, digamos assim, um grupo que dura seis semanas, não reverte totalmente, mas ele põe... A violência cresce muito, então ele consegue pôr trégua. E na hora da trégua é a hora que a mulher pode pensar, é a hora que o homem pode pensar. Então, isso tudo implicaria uma mudança cultural. Implicaria uma mudança também nas escolas. É fundamental que a lei Maria da Penha vaze escolas. É fundamental que você tenha discussão da violência contra a mulher nas escolas, porque é uma questão cultural. Porque às vezes os meninos e as meninas aprendem em casa que o homem manda, controla a mulher, bate e arrebenta. Claro. Então, eles começam a... Eles vão repetir esse ciclo, a tendência é repetir. Tanto a mulher achar que é normal, porque às vezes a mulher acha que é normal também, porque ela viu isso dentro de casa, viu o pai fazendo isso com a mulher e tudo. Então, de fato, é toda uma estrutura e uma sociedade machista que a gente precisa rever, né? E por isso que a questão escolar é fundamental, educacional. É necessário pensar sobre as relações de gênero, porque aquilo que é mulher, aquilo que é homem, aquilo que é homossexual, aquilo que é fundamental que todos e todas sejam respeitadas. Isso se aprende em casa e na escola. E às vezes em casa, você não tem condições de ensinar isso, porque os homens são tão violentos como suas mulheres, que eles não... eles ensinam tudo ao contrário para os filhos. Então, imaginar que a casa é o lugar totalmente do afeto, não é. Não é. A casa, às vezes, é o lugar da violência. Sim, e outra coisa também, como você bem disse, trabalhar com esses homens que têm que responder criminalmente, mas também trabalhar o lado psicológico, psicanalítico deles, é fundamental, porque muitas vezes esses homens, eles reincindem nesse crime, né? Há uma reincidência grande porque eles não se conscientizaram, muitas vezes eles foram punidos criminalmente, mas não houve a conscientização de que ele não tem o direito de bater na mulher, não tem o direito de agredir a mulher. E veja, e tem depois outra questão também que às vezes não se quer falar, mas que precisa se falar porque é um fato, você tem muita violência sexual também nas próprias famílias. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, que eu quero um tempo maior para a gente falar, que é muito importante. Então, é fundamental, mas enfim, eu respondendo, eu acho que a justiça tem que estar empenhada, os juízes têm que estar de acordo com a defesa dos direitos da mulher. Às vezes você tem juízes titulares excelentes, mas às vezes passa um juiz substituto que nunca ouviu falar daquilo e que acha uma coisa pequena, para que eu estou perdendo tempo? Aí o processo vem arquivado sem nem medida provisória. Então, tem questões na justiça que tem que melhorar e questões também no executivo. Nós precisamos de mais centros. Nós temos um núcleo que trabalha com os agressores aqui no Distrito Federal, mas está com poucos recursos agora, está com pouca condição de acolher os agressores no sentido de fazer os grupos. Então, nós precisamos, imagine fora do Distrito Federal. Se você pensar no país como um todo, eu acho que você tem um lado da lei que é absolutamente inovador e muita coisa ainda a ser implementada. Precisa ser colocada em prática, né? Pois é. E agora, a gente lembra que esse programa ali é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote, portanto, o nosso telefone 99976-9204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você. Estamos de volta com o Bande Entrevista, hoje conversando sobre a violência contra a mulher. A nossa entrevistada é antropóloga da Universidade de Brasília, Lia Zanota. Lia, nós falávamos anteriormente sobre essa questão da violência sexual, né? Que bateu o recorde no ano passado, foram mais de 66 mil casos que foram registrados, né? Isso sem contar que a gente também vai falar sobre isso das mulheres que não denunciam. E por que que não denunciam? Porque muitas vezes o agressor está dentro da própria casa ou é alguém ligado à família, ligado aos familiares, amigo dos familiares. Então, é algo muito complexo também, né? Que a gente precisa analisar. Então, veja, quando se trata, a ideia sempre que se tem de um estupro, em geral, é um estupro que se faz na rua, entre um desconhecido ou porque falta iluminação ou porque era tarde da noite. Então, essa é a forma pela qual se vê o estupro. E é um estupro pesadíssimo, né? Porque às vezes você tem mulheres trabalhando à noite, andando à noite e depois diz, ou o que você estava fazendo à noite? Como se as mulheres não trabalhassem ou estudassem à noite. Não, ou questionando a roupa que elas estavam. Ou questionando a roupa que elas estavam. Como, de uma certa forma, querendo responsabilizá-las. Sempre, né? Então, mas... E isso, portanto, é terrível. Mas, eu diria que é uma relação entre o desconhecido e a mulher. Não há uma relação afetiva aí. Então, isso é muito pesado para a mulher. Agora, se você imagina que a maior parte das mulheres que são estupradas em casa são meninas, são jovens, então elas são estupradas por pessoas que elas respeitam, por pessoas que elas recebem afeto, por pessoas que elas confiam. Então, imagine a cabeça dessa menina, que a maior parte são meninas que são estupradas, mas também são meninos que também são estuprados dentro de casa. Então, você vê como a questão da culpabilização se torna maior ainda. Porque ela pensa assim, o que eu fiz para este meu tio, para este meu padrasto, para este meu pai, para este meu irmão fazer isso comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Então, essa é uma questão. E por que ela pensa isso? Porque a sociedade ensinou que a culpa é da mulher e não do homem. O homem faz porque ele ficou... Como é que ele diz? Já entrevistei pessoas presas por estupro. e eles disseram, não, foi algo fraco, algo que me deu na cabeça, foi uma fraqueza minha. Então, olhando de fora, eles consideram que foi uma fraqueza. Mas eles se culpam um pouco, é uma fraqueza. Tira a responsabilidade dele, né? Tira a responsabilidade. É uma coisa que vem de fora, que o ataca de repente, por isso ele fez o estupro. Quando, na verdade, nós estamos pensando, o que é que há internamente nesses homens, que eles precisam ter o poder sexual para se sentirem homens. O poder sexual de controle de a cabeça. E aí eles se sentem, quer dizer, o prestígio deles é de vem, do controle da mulher, do estupro sobre a mulher. Então, isso tem que se pensar por quê, né? Aí eu me pergunto por que as mulheres... Sempre se faz a pergunta por que poucas mulheres denunciam. Estão denunciando mais. Mas tem muitas que não denunciam. Por que que essas mulheres que não denunciam ficam na violência? Falta uma pergunta. Por que que os homens se propõem uma vida com violência contra as mulheres que amaram? Ou seja, por que que precisa ter esse controle? Por que que eles não podem ser pessoas no seu tempo, no seu lugar, no seu tamanho? E não aqueles que se apropriam, controlam, arrebentam e torturam a mulher. Isso não pode que o prestígio do homem venha desse sentido de posse da mulher. Infelizmente, isso é tomado e vai contra as crianças, os meninos, as meninas, especialmente as meninas, mas também os meninos em relações dentro de casa. É o lugar mais difícil. É cruel, é muito cruel. É lugar cruel porque mistura afeto, respeito e uso da sexualidade. Então, as crianças ficam realmente, são traumas que essas jovens vivem. Com certeza. Uma coisa que me chamou muita atenção também nesse estudo é o seguinte, é que foram 1.206 feminicídios em 2018, um aumento, portanto, de 4% em relação a 2017 e 61% dessas mulheres que foram assassinadas, portanto, eram negras, 70% tinham um ensino fundamental incompleto e 90% foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. Então, aqui dá para a gente fazer um retrato e é necessária uma política pública voltada especificamente também para essas pessoas mais vulneráveis? Veja, com certeza, porque para as pessoas mais vulneráveis, a política pública tem que ver também a questão econômica, quer dizer, preservar de alguma forma a independência, o apoio que possa se dar a essas mulheres em situação de violência. Então, isso realmente é importante, mas eu diria que não são só as mulheres, todas as mulheres são vulneráveis no sentido de que você tem casos de Brasília ou de qualquer outra cidade que são pessoas de classe média alta, de pessoas dentro do sistema de justiça, em que se sabe que você tem pessoas extremamente educadas, com funções importantes, que realizam violência contra as suas mulheres, que também são educadas, também de nível superior. Só estou querendo dizer que há uma violência que ultrapassa a vulnerabilidade econômica, mas eu concordo com você, a vulnerabilidade econômica tem que ser olhada profundamente porque ela vai tocar, vai dizer que é como se fosse assim, a mulher branca vale mais que a mulher negra, a mulher negra rica vale mais que a mulher negra pobre, quer dizer, ou seja, você tem um sistema de hierarquização que faz um efeito sobre as mulheres mais pobres, sobre as mulheres negras, e às vezes elas morrem sim mais na mão e às vezes elas morrem na mão de companheiros que também são pobres, que também são negros ou que são brancos ou que são ricos, ou seja, é uma questão em que parece que todos, os homens pobres e ricos, negros e brancos, olham as mulheres como uma coisa inferior. É verdade. E aí elas morrem mais, morrem mais na mão dos seus companheiros, como também morrem mais nas mãos, na rua de desconhecidos, porque homens negros e mulheres negras são aqueles e aquelas que na rua recebem, são mais vítimas de roubo, mais vítimas de eletrocínio, mais vítimas de assassinatos. Então, nós temos uma questão muito séria dessa hierarquização que vai por classe, cor, raça e que realmente torna algumas pessoas mais vulneráveis que outras. Lia, muitíssimo obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, viu? Esperamos aí que toda a sociedade se conscientize a respeitar a vida, seja ela como for. Com certeza, precisamos disso, respeitar o respeito a homens e mulheres, o respeito a todas as formas de orientação sexual, ou de opção sexual, porque todos nós somos humanos, todos nós merecemos os mesmos direitos. Isso mesmo, muito obrigada, viu? E o Bande Entrevistas de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e companhia, a gente volta a se encontrar na próxima semana, espero você até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho